Música Governo entregue a obra de reabilitação catedral na residência Madre Alma da Igreja. Governo do Ministério da Administração Estatal, Tomás do Rosário Cabral, segunda-feira entregue a obra de reabilitação catedral na igreja local, para reabilitação durante o Fulano e Nelaren, para preparação de visita à sua santidade de Papa Francisco no Timor-Leste. A obra de reabilitação o Governo entregue à igreja, também equipa a verificação de sua santidade de Papa Nen, sem mais verificação de ICUS, antes de sua santidade de Papa Francisco visita Timor-Leste. Hoje, a entrega oficial do Sassan Sernep, é que o Governo prepara a muita igreja católica, a simul, a bubapa. A propósito, ainda há atividade de Sidene, é que nós se despachos primeiro ministro, ainda há resolução, que a proses se remata, antes, e que a lhe atmei a verificação. Então, hoje, a entrega, também, a igreja tem que halal-lhe atividade de SELAR, auringa, que o Governo é, a implementar a unidade de SELAR, que o Governo são a presencialização da igreja. Eu soube a cair de SELAR, que o Governo, a Rádio de SELAR, a papel, e que apoia o Tomac para atividades-se. Dom Virgilio Kardel do Carumda Silva Sdb agradece para o governo e esforço o Tomac no sumos Basaranihoto que colaboram com o cuidado da Igreja Refere com o Papa Visita Timor-Leste. Padres, Madres, Catequistas, Seminaristas e Catedral. Tamba razão ainda nem, mas saí fato ainda nem. Rol, governo, Nenia, generosidade, Laran Lua, Belé, Hakazan, Iamfulan, Nenia, Laran, Ohi, Itaharei, Catedral, saí oicentia. Nenuni, Hakaregalietan, agradece a Bahia, Nenuni, Garmo, Lio, 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 Sintenia, Primeiro Ministro, Nenia, Holaran Lua, Fok, Fianidanea, Bahia, Ministro Estatal, Ba'adn, Ba'kompanyia, Nenia, Ohin, Kalane, Halu Catedral Utara, Nabi Nandiru. Emang, untuk Nenia, Saitama, Ia, Diadesne, Laos, Tama, Mai, Atu, Horom, Tintanini Is, Nenia, Horom, Buat Sir, Nebe, Ais, Buat Sir, Nebe Is, Diumelaran, Buat Sir, Nebe Is, Diabat Caracadunia, Nenia, Atu, Ampapa, Mai, Nenia, Atu, Horom, Nenia, Saranis, Nenia Is. Tanema, Ita, Loque, Antesh, Atifu, Nenia, Nenia, Laren, Se, Entregauna, Bamparo, Ko, Saranis, Ia, Katedral, Atu, Uza, Mepo, Ustuna Fatim, Ba'ih, Amparo, Ko, Vigari, Ho, Nenia, O Conselho de Sira será de tomar a casa na fatin, a tua alfate ainda nem o Mosh no dia, nessa oitocimum, o tempo no B, ao dia 10 de setembro 2024. Além da entrega-obra-reabilitação à Igreja Catedral, o governo Mosh entrega-obra-reabilitação, residência, madre, associação, lembada, missionários, a vam e a praia dos coqueiros, A Igreja Catedral reabilita-se a companhia e a empresa Bacti Timorcaria, o orçamento Ramoto Crijun Atos Limarecin, além de reabilitação da residência Madre Alma B. Crijun Atos Tolu. no horário da Saúl-Francidad, o orçamento Ramos B. Catequista no Seminarista Cira e a Igreja Imaculada Conceição Catedral Vila Verde, no Iuloron Embehanesan, o Papa Francisco Moss se visita a labaric Cira, no M. R. C. S. I. Orfonato Madre Congregação Associação Lembaga Misionares Avan e a Praia dos Coqueiros Dili. Marito da Costa, Z.E.M.N.